O programa de hoje, a gente vai conversar com o professor turismólogo e presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, Eusário Júnior. Seja bem-vindo à TV Faixa, Eusário. É um prazer. Eusário, conta um pouco pra gente como que é a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, como que funciona, como criou. É, a Bebetul já é quase bausaquiana. Nós já estamos quase 40 anos de existência já no Brasil. Começamos como Associação Brasileira dos Bachareis em Turismo e quando a entidade discutiu muito a denominação do título profissional turismólogo, que chegou a esse consenso de turismólogo, houve uma necessidade de passarmos a incluir na nossa entidade essa terminologia, porque tínhamos uma luta de reconhecimento desse título profissional e nós não tínhamos esse título profissional na denominação da entidade. Então, incluímos e mantivemos a sigla, porque a sigla é histórica, mantivemos o histórico da nossa sigla, a Associação AB-Betul, e a nossa entidade hoje tem um sucesso de luta, tem uma trajetória já registrada de luta e de representatividade da defesa dessa categoria dos turismólogos no Brasil. Nós conseguimos o nosso reconhecimento só agora, em 2012. O curso de turismo, a graduação em turismo, fez 40 anos de existência. O ano passado, em 2014, então, veja aí que tem um período já longo de caminhadas que nós fizemos, mas que continuamos, continuamos da necessidade de amadurecimento da identificação desse título profissional. A entidade hoje tem reconhecimento e representatividade no Brasil inteiro, nós temos afiliados no Brasil inteiro, nossos afiliados estão do Amapá, o Amazonas, ao Rio Grande do Sul, nós temos uma vice-presidência hoje com a seccional do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro hoje na presidência e a nossa vice-presidência está no Rio Grande do Sul e temos vice-presidências regionais, temos as cinco vice-presidências regionais pelo Brasil. Então, dessa forma, a gente vem atuando com representatividade nacional no Conselho Nacional de Turismo, desde que o Conselho Nacional foi criado juntamente com o Ministério do Turismo em 2003, então, temos assento no Conselho, não é fácil manter um assento no Conselho de uma entidade que vive do associativismo, tem custos e tem despesas e há uma necessidade sempre dessa representatividade o tempo inteiro. Lutamos para que os turismólogos cada vez mais se aproximem da sua entidade representativa, é uma necessidade dessa aproximação, buscar essa aproximação com esses profissionais. Desde o período do estudante, é importante ter o conhecimento dessa nossa entidade, para que, galgando a vida profissional, o estudante possa se engajar, se engajar na luta que qualquer categoria tem, numa luta política, e essa é a nossa luta política da representatividade da categoria. No próprio título da associação, tem o termo turismólogo e profissionais do turismo. Qual a diferença desses dois? É, turismólogo, quando a categoria discutiu e tivemos uma consultoria de um filólogo, na verdade, são pessoas que constroem as palavras, as novas palavras da língua portuguesa, o turismólogo foi criado como o pensador do fenômeno turismo. A gente tem o turismo não somente como atividade econômica, que é visível de perceber o que é turismo quando você vê um hotel, quando você vê uma agência, quando você vê um cruzeiro, enfim, é fácil de você perceber o que é o turismo pelas atividades palpáveis e visíveis do turismo, mas temos também a questão fenomenológica, a questão fenomenológica e humanista que o turismo está envolvido, que é a questão do deslocamento humano, que é a questão da motivação humana do deslocamento, tudo isso é muito imperceptível, intocável. Então, essa fenomenologia faz com que o turismo seja identificado como ciência. Então, essa questão da fenomenologia no turismo trouxe esse título de turismólogo para o título profissional, porque uma coisa é ser bacharel em turismo, bacharel em hotelaria, você tem aí uma formação acadêmica, outra coisa é o título da atuação profissional. É como se fosse um bacharel em medicina e o seu título é médico, bacharel em direito e o seu título é advogado. Nem todo bacharel em direito, inclusive, é advogado. Enfim, então, essa terminologia turismólogo já foi definida lá no início dos anos 90, pela nossa categoria e conseguimos, inclusive, o reconhecimento legal, depois de muita luta, não foi pouca, não foi muita luta, em 2012, em dezembro de 2012. Então, somos bebê. De dezembro de 2012 para cá, temos esse nosso reconhecimento profissional. O profissional do turismo são os provisionados, pela questão constitucional, a gente os considera os provisionados, que poderão também adquirir, se apropriar desse título turismólogo, desde que comprove que tem anos de caminhada em algumas das atribuições, algumas das atividades que estão estabelecidas em lei, na Lei 12.591-12, é bom frisar bem essa lei, pouca gente até conhece, muitas vezes escolheu fazer uma graduação em turismo e até nem conhece a lei que dá o reconhecimento da sua formação profissional. Então, esses provisionados, a gente os considera profissionais do turismo. A categoria passou algum tempo, de 2012 para cá, falando muito sobre agora que somos reconhecidos, precisamos da regulamentação. Então, só se falava de regulamentação, regulamentação, regulamentação da lei. Então, é bom deixar claro que, numa interpretação jurídica muito recente, lá na Comissão de Turismo, na Câmara dos Deputados, que nos ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória política, inclusive, houve uma interpretação de como nossa lei foi sancionada pela presidência da República, pela presidente Dilma Rousseff. Nossa lei não exige, no escopo da lei, não exige regulamentação. Não tem nenhum artigo que exige. Essa lei será regulamentada a partir disso. Não tem isso na nossa lei. Então, não exige o processo jurídico de regulamentação profissional. Não exige. Então, ela é válida. Turismólogo existe de fato e de direito. Então, turismólogo hoje pode ter concurso público para turismólogo, pode ter contratação a nível de CLT, através de CLT para turismólogo, pode existir piso salarial para turismólogo, como o Rio de Janeiro realmente fez muito recentemente. O governador Pezão, em março de 2015, estabeleceu um piso salarial para turismólogo. Então, há uma diferença do procedimento jurídico, como pode ser uma regulamentação profissional, e um simples detalhamento jurídico da nossa lei. Então, nós estamos, juntamente com a Comissão Parlamentar Mista em Defesa do Turismo. Essa comissão foi formada agora em março de 2015. O deputado Herculano Passos, lá de São Paulo, é o presidente dessa comissão. E ele está muito imbuído de nos ajudar nesse sentido, de fazer esse detalhamento jurídico da nossa lei. Então, o Ministério do Turismo vai ter que responder para o Legislativo sobre o detalhamento da Lei 12.591. E esse detalhamento nós vamos ter que construir, porque o Ministério do Turismo não tem isso pronto, não tem esse detalhamento ainda pronto. vai responder alguma coisa lá para o requerimento que está sendo encaminhado pela comissão. E esse detalhamento nós vamos ter que justificar o que restou, o que tem na nossa lei, o que sobrou, digamos assim, após os vetos. Nós tivemos dois vetos e dois artigos importantíssimos na nossa lei, que foi o artigo 1º, que definia e dava identidade ao turismólogo, e o artigo 3º, que pleiqueava já a formação de um Conselho Federal de Turismo. Porque se a gente tem uma profissão, tem que ter um conselho. Então, o artigo 3º já foi cortado, houve uma indução à presidência da República de vetar o artigo 1º e 3º do nosso projeto de lei, que virou a Lei 12.591. E nós precisamos agora defender algo que qualifique o título profissional turismólogo, nivelando, pelo menos, para profissionais de nível superior. Então, essa é uma prerrogativa da categoria. E isso, de uma certa forma, a gente tem que driblar um pouco a questão da inconstitucionalidade, para que não seja considerado uma reserva mercadológica, digamos assim, de que os profissionais precisam ter nível superior para se apropriar do título. Nós somos importantes, sim, para a questão da preservação da saúde e da coletividade. Nós somos importantes, sim, para a proteção do patrimônio. E esses são argumentos fundamentais e necessários para a gente fazer essa defesa do nível superior. Porque nós trabalhamos com a questão da psicologia do lazer. Nós trabalhamos com a questão da acessibilidade. Nós trabalhamos com a questão do conhecimento da vigilância sanitária. A questão do ambiente. Nós trabalhamos com a vigilância epidemiológica, por conta das migrações humanas. Então, temos que ter essa precaução. Então, toda essa relação saúde-turismo é intrínseca à atuação profissional do turismólogo na área do planejamento. Dependendo da atividade que ele está exercendo, seja na hotelaria, seja no agenciamento, seja nas políticas públicas, enfim. Ele tem que ter este conhecimento de atuação na relação turismo e saúde. É aí que entra, inclusive, complexidade da questão humana da atuação do turismo. E não somente, exclusivamente, mercadológica. Não só na questão da saúde, mas na questão do patrimônio. Aí é muito mais fácil para a gente fazer essa defesa acadêmica para o título superior. A questão da defesa do patrimônio é fundamental. Você só preserva aquilo que você conhece, que você interpreta, o que você valoriza. E aí pode ser preservado. Então, a atuação do planejamento turístico, dos atrativos, seja naturais, do patrimônio natural, cultural, imaterial, enfim, todas as nuances de patrimônio que hoje nós temos reconhecido no Brasil. Então, há uma necessidade de formação de nível superior para a atuação e o entendimento dessa complexidade. Então, aí a gente dá uma driblada, digamos assim, em nivelar pelo nível superior esse nosso título. O mercado está acolhendo esses novos profissionais? Ele está, vai vir agora a Olimpíada? Como é que está o mercado no turismo hoje no Brasil? O mercado nunca quer pagar como merece os profissionais. Há uma necessidade dos empresários do setor valorizarem essa mão de obra qualificada no Brasil. Afinal de contas, já são 40 anos de existência desse profissional. São 40 anos de cursos de turismo. Então, há uma grande necessidade. Acho que hoje a gente deve fazer um cálculo de pelo menos 500 mil profissionais com graduação no turismo. Precisamos nos unir. Agora eu falo direto aqui para os turismólogos e para os estudantes que estão nos ouvindo nesse momento aqui na TV Faixa. Precisamos nos unir. Porque hoje nós existimos, mas não sabemos quem somos. A identificação profissional está ainda em luta. É uma luta para a gente poder galgar esse detalhamento jurídico da lei e detalhar o que restou da nossa lei. Nós não podemos detalhar nada que esteja fora da nossa lei. Nós não podemos criar nem enxertar absolutamente nada. Então, o que está ali na lei? O que sobrou da nossa lei? O CAPT reconhece a profissão de turismólogo no Brasil. E o artigo 2º, que são as 18 atribuições. Tem atribuições, tem lá atividades, eu chamo de atribuições, mas acaba sendo atribuições e atividades do turismólogo. Mas são 18, todas na área de planejamento, gestão, docência, pesquisa, muito nessa área. Que um profissional de nível técnico não tem habilidades e competências para se identificar com aquelas habilidades ali. Não tem. Então, tem que ser um profissional de nível superior. Então, por isso, a gente precisa amarrar na nossa lei, no detalhamento jurídico, a necessidade do nível superior. Para que deixe isso muito mais claro. Para poder especificar turismólogo bacharel, turismólogo tecnólogo, turismólogo provisionado e turismólogo licenciado. Nós já temos cursos exclusivamente para licenciatura, formar professores para o turismo. Então, esses licenciados são diferentes dos bachareis. Eles não têm as mesmas atribuições dos bachareis. Então, há uma possibilidade nesse detalhamento de a gente induzir ao poder executivo, através do legislativo, através da comissão de turismo, que está aí nessa interface conosco, da gente poder segmentar. Você não tem médico cardiologista, médico cirurgião, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico. Então, turismólogo, acho que vai pela mesma tendência. São todos de nível superior? Legal, são. Tecnólogo é de nível superior? É. Mas tecnólogo não se adequa às habilidades, a todas as habilidades e competências que estão no artigo 2º da nossa lei. Eu tenho discutido isso com tecnólogos e está muito claro. O tecnólogo tem dois anos de formação, reconhecidos pelo MEC, claro. Nível superior, sim, mas não se adequa a todas as atribuições que estão no nosso artigo 2º da nossa lei, 12.591, barra 12. Então, há uma possibilidade, sim, de agregar, de abraçar, de acolher os tecnólogos, os provisionados, desde que atuem apenas em tais e tais e tais atividades que estão legalmente reconhecidas na nossa lei. Muito obrigada, Eusário. Com certeza a gente vai sair daqui com muito mais informação e até para ajudar mesmo a esse reconhecimento, porque o turismo tem muito mais coisa do que, como você falou no início, de ver, a gente vê o turismo, mas esse estudo todo por trás as pessoas desconhecem, porque acaba não tendo esse conhecimento, acesso a essas informações. Isso é realmente muito importante, principalmente para o Brasil, que é um país turístico. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Faixa, seja muito bem-vindo na próxima vez. E é isso, obrigada e a gente fica para o próximo programa. Saudações turismólogas. Tchau, tchau.